Estou atrasado dois meses da faculdade da minha filha. A senhora sabe o que é faculdade, né? Você é esse, senhor. É isso, senhor. Ainda é possível agora, na hora de vir pra cá, me quebra meu carro. Tive que pegar esse aqui. Ah, pelo menos está funcionando. Ainda bem. Isso aqui. Pra controlar o carro foi duro, mas consegui encostar. Já me subiu o sangue porque eu ia me atrasar pro show, tinha que trocar o pneu e eu tava de calça e paletor. Desci do carro. Arrumpa. Ô, dona. Ô, dona. Oi. Ela vai ter que descer. Vou ter que trocar o pneu. O que é isso? Moço. O estrépe do senhor tá vazio. Hã? O estrépe do senhor tá vazio. Não, não. Não, não, não. Eu não mereço isso. Não. Você não existe. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Eu sou um homem honrado. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu vivo do meu trabalho. Eu honro a minha família. E o que é que eu ganho com isso? Amigo traíra. Empresário maldito. Caloteiro. O que é que eu ganho com isso? Eu não mereço isso. Cheque sem fundo. Meu nome no pau. Minha casa no leilão. Eu não mereço isso. Você não existe. Olha, poucas vezes eu me desequilibrei tanto. Não era possível que tudo desse tão errado. Tava eu ali com aquela senhora. Um carro velho. Pneu furado. Estepe furado. Boa tarde. Boa tarde. Posso estudar? O senhor me ajuda sim. Meu pneu furou. Estepe tá vazio. O senhor me leva num posto, por favor? Leve o senhor. Ah, também. O senhor me leva num posto. Olha, pode deixar, pode deixar. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Inferno. O dia é maldito. Não vou receber. Não vai dar tempo. Termina nunca. Não vou receber esse chão. Tem posto aqui perto. Há uns 25 quilômetros. Quanto? 25. Que bolinha. O senhor se importa ligar na rádio? Não. Pode ligar. Quando não nasceu. O senhor se importa. É minha cara, venha em casa. Mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para. A doença não sara. Boa tarde, né? Tem dois menores do moço aí pra arrumar isso, ok? Amigo! Quando você entra aí, eu vou na lanchonete comer alguma coisa, tá? Oh, é um dia, viu? Eu comi o lanche e esqueci a carteira lá no carro. Minha carteira. Pode deixar, eu pago pro senhor. Vamos lá. Olha o carro do senhor lá. Ai. Estamos chegando. Boa. Um polinho. Prontinho. Quanto é? Não, não é nada não. Acho que estão. Não, não. Que isso? Então eu vou te dar pelo menos uma lembrancinha. É um CD, meu. Bom, um CD é um acento, esse senhor. O senhor é um moço e franco, não é? O senhor quer que eu autografe pra sua filha, sua mulher? Não, não. Pode ser pra mim mesmo. Ah, tá bom. O meu é seu nome? É Jesus. Obrigado, Jesus. Foi assim que eu fiquei amigo dele. O meu é seu nome é seu nome. A CIDADE NO BRASIL